Eu amo nadar, então, pra mim é fácil, é gostoso. Tô pronto também. Se for de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nós estamos aí prontos pra nadar. A viagem é bem cansativa, mas a gente vem com uma expectativa muito alta, então, ao mesmo tempo que é cansativa, a gente vem muito empolgado, né, de conhecer aí uma estrutura nova, um lugar novo, uma piscina nova. Achei que o corpo ia estar mais cansado, ia sentir mais, mas tô bem tranquilo. O lugar é muito legal e a gente tá muito feliz, tem comida brasileira, né, se torna tudo mais acolhedor. A piscina é estranhamente rápida, como eu tenho um conhecimento bom do corpo, tenho um pouco habilidoso na água, então eu consigo saber, assim, o dia que eu tô bem, o dia que eu tô mal. Tô bem calma dessa vez até, eu tô tentando viver um dia de cada vez, tô focado aqui e aí quando chegar lá eu vou descobrir. O Brasil já fica com o clima enorme, leva logo, leva logo, aí aqui tá tudo certo.